Esta é a última semana da liquidação de férias das lojas Daniela. Toda loja com vinte por cento de desconto à vista, ou dez por cento parcelado em cinco vezes nos cartões. Temos várias sessões especiais com desconto de vinte a setenta por cento à vista, ou parcelado em três vezes no crediário ou cartão. E no restante da loja você parcela em até dez vezes sem juros. E no crediário Pula Pula comprando em sete vezes, você começa a pagar só em março. E em cinco vezes só em abril. Lojas Daniela faz por você o que ninguém faz.